Olá, aqui é o Louco por smartphones e vamos ao nosso review Elefone A5, primeiro P60 aqui na comunidade 4GB de RAM, 64GB de armazenamento Um espetáculo de aparelho Mas antes da gente começar, se você não é inscrito aqui no canal da comunidade Se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que você vai gostar do vídeo E na descrição desse vídeo vamos ter todos os links da comunidade Do aparelho também, tudo vai estar na descrição Cupons exclusivos do WhatsApp, vídeo tutorial e os links da nossa comunidade no Telegram No Telegram, roda tudo liso, tudo na nuvem Show de bola Sorteio dessa semana lá no nosso grupo de sorteio Mami Band 3, um oferecimento do Ateliê Ótico Paula Trujillo, que também o link vai estar na descrição Com descontos especiais para quem precisar de um óculos aí Legal, transado Ateliê Ótico, Paula Trujillo, na descrição do vídeo Vem para a comunidade, meu irmão Ah, já ia esquecendo, e a novidade Mil e oito light, primeira rifa da comunidade Vai ser logo o primeiro link aí na descrição Primeira rifa popular Nove reais, duzentos números Muita chance de ganhar Já com envio incluso Nove reaisinhos só Tudo na descrição do vídeo Sapeca a vinheta E vamos para o review Bom, galera, falar um pouquinho desse aparelho Primeiro falar da aparência dele Bem legal Um aparelho dessa segunda linha chinesa Mais bonito que eu já tive em mãos Mais bem construído Tem 199 gramas Por causa da bateria 15.5 de altura Um aparelhinho muito bem construído Sabe, com uma pegada muito gostosa Me lembra muito a pegada do Mi 8 SE Bem parecida com a pegada do Mi 8 SE Bordas, sabe, fininhas Tá muito bem construído A tela é uma IPS Full HD Plus Né, aquela Full HD Plus Com bons ângulos Um brilho muito bom É uma tela que talvez na categoria até mil reais Seja a tela mais bonita Que eu já tive aqui em mãos Mais bonita Da que a equipa Os aparelhos da Xiaomi Isso eu não tenho dúvida em falar Né Uma tela muito, muito brilho Que você enxerga perfeitamente Com a luz do sol batendo E você enxerga perfeitamente 6.18 Mas, sabe, tá tudo ali muito bem construído A tela O notch não é tão grande Né, dá pra ver que o notch não é Apesar de que eu tô utilizando o fundo preto Mas o notch não é tão grande E fica tudo bem ajeitadinho Gostei muito dessa tela Sensor de impressão digital E desbloqueio facial Funcionando perfeitamente Desbloqueio facial Sensor de impressão digital Muito rápido Muito rápido pra categoria de aparelho A nível de empresas como uma Xiaomi Por exemplo, nessa faixa de preço Redes Tô utilizando o chip da Claro com ele Teoricamente teria 4G Plus Mas em nenhum momento Entrou o 4G Plus pra mim Só ficou 4G Rápido Wi-Fi Ok Sem maiores problemas Muito ao nível do que a gente tem Nessa faixa de preço Bluetooth também funcionando Sem problema nenhum GPS Nós fizemos o teste de GPS Aqui na comunidade Foi muito bem Foi o primeiro P60 Que nós tivemos aqui Né, então Nós tínhamos que testar E foi muito bem no teste Inclusive em segundo plano Trabalhando em segundo plano Sem qualquer tipo de interrupção Vamos falar um pouquinho Da bateria Que aí tá Onde a gente chega No primeiro problema Desse aparelho Ele chegou pra mim Com carga Num box Você pode ver no canal Da comunidade Tinha carga Perfeitinho Instalei os aplicativos Tudo rodando bonitinho Tudo certinho Aí piscou uma atualização Tava com a bateria Com rendimento muito bom Tava ali Pô, ainda tava até Pô, chegou da China E a bateria Não cai E instalando tudo Colocando tudo bonito E zero problema Aí fez a atualização Rapaz, cagou a bateria De um tal jeito Que é umas No meu uso É umas 3 horas de tela Pra uma bateria De 4 mil miliampé É um absurdo Né, é um absurdo Eu hoje Né, brincando mais ainda Com ele Porque 3 mil 3 horas de tela Não dá pra mim Não dá pra utilizar Como aparelho principal E a minha ideia Era utilizar Como aparelho principal Porque é o primeiro P60 aqui A gente sabe Que a MediaTek Tá tentando evoluir Bastante E eu queria testar ele Como primeiro aparelho Mas com 3 horas de tela Ficou impossível Né E aí Hoje brincando mais Com ele Pra gente poder fazer O review Ele tá até rendendo mais Mas sabe Não é seguro Não é seguro Não tem garantia De que você vai passar Dessas horas de tela Não há garantia E isso trabalhando Com um chip só Eu trabalho normalmente Com dois chips No aparelho Então fica Bastante inviável E o carregamento Também Por sua vez Também ficou muito ruim Né O carregamento Eu ainda não tinha Carregado o aparelho Porque ele deu Pra fazer isso tudo Instalei a atualização Com a bateria Que veio da China Mais de 3 horas Pra carregar o aparelho Realmente ficou O carregamento Da MediaTek Não é tão lento assim É um carregamento Até razoável E Levando mais de 3 horas Pra carregar E ficou mais inviável ainda É um problema Que a gente tem que relatar Vamos esperar Que eles atualizem Novamente Porque o aparelho Cara O aparelho é bonito O aparelho é bonito As câmeras Vocês viram Nós fizemos o teste De câmeras Aqui no canal Da comunidade São as câmeras Melhores Que eu já tive Com o aparelho MediaTek Posso afirmar isso Tira sim Boas fotos Em condições Sabe De iluminação Normal Tira sim Boas fotos O efeito Buquê Já está Bem evoluído Eles conseguiram Dar um salto Já faz um recorte Minimamente razoável Não são fotos O aparelho é um aparelho De 700 Pacote de segurança O aparelho já estava Já estava até defasado Tem essa adição de recursos Por exemplo Ele tem Três dedos Para bater Um print de tela Tem alguns recursos Aqui até interessantes Que eles adicionaram Mas todos esses recursos Estão em inglês Eles não estão traduzidos A MediaTek entrega O Android base Puro Multilinguagem E eles adicionam Algumas coisinhas Que é Em inglês É complicado Porque essas empresas Não tem um aporte Sequer Eu acho que Vamos dizer assim Técnico Para fazer essas modificações E fazer ficar bom Aí você vai ter Esse problema Fizer atualização Cagar a bateria Do aparelho Enfim Você não tem Dois toques Não adianta ter O desbloqueio facial Como eu mostrei anteriormente É muito rapidinho Bem rápido O desbloqueio Mas ele não tem Para você ficar Utilizando o desbloqueio facial Ele não tem Dois toques Para ligar até ela Enfim Falta aqueles recursos Porque eles Não tem como Ficar desenvolvendo Já estão fazendo Um desenvolvimento Ao meu ver Estão investindo Na câmera Isso você vê Que já O aplicativo Já é diferente Tem mais recursos Mas Não tem como Desenvolver um Android Sabe Do zero E fazer um Android Totalmente novo E com muitos recursos Eu sempre coloco Aí já Para a gente Chegar a uma conclusão A respeito do aparelho Eu sempre coloco Que a solução Para essas empresas Porque elas estão Fazendo um hardware Bem legal O aparelho É bem construído Você sente firmeza Na construção Num range Os botões Estão firmes Sabe Estão fazendo um hardware Bem legal O P60 É rápido Tem um rendimento Um rendimento Bem legal Roda Sabe Pub De Marvel Uma boa Sem problema nenhum Roda tudo Bem rapidinho Só que Aí você sente Que falta ali O Android Tá Sabe Aqueles recursos Como a MIUI tem E aí por isso É que a Xiaomi Domina nessa faixa De preço Porque a MIUI Te entrega tudo Muitos recursos Muitas atualizações De segurança Tudo Na MIUI Enquanto aí Você tem nesse aparelho Uma construção Uma tela Que a meu ver Mais bonita Do que As telas da Xiaomi Nessa faixa de preço Um aparelho Inclusive Mais bonito Do que os aparelhos Da Xiaomi Nessa faixa de preço Mas Aí não te entrega Um sistema condizente Pra gente Encerrar Louquinho Louquinho Eu quero comprar Louquinho De minha parte Eu não aconselho Por causa do Android Que tá rodando aqui A minha única questão Com essas fabricantes Agora É essa justamente É o do software Porque o hardware Existe Pra rodar o software Se o software Não é bom O aparelho A experiência Não é boa Por melhor que seja O aparelho Por melhor bem construído Por maior esforço Câmeras 20 megapixels Na câmera frontal Quer dizer 12,5 Na traseira Com mais uma Outra Pra fazer as medições Mas Mas Não tem um software Adequado Rodando aqui É isso que a gente Tinha pra falar Pra vocês Nessa faixa de preço A Xiaomi domina Por completo Eu vejo muito Eu mesmo Tinha muita expectativa Nesse Umidigi S3 Mas Sinceramente É complicado Né Só se o Umidigi Quiser enviar Pra gente analisar Pra ver Que eles estão Sabe Mas a priori Por esse daqui Que utiliza Um processador Parecido Né O S3 É o P70 Já Um rendimento Que deve ser Melhor ainda E esse Tem um rendimento Bom Quase encostado No 660 Mas aí A gente fica Nessa dúvida E o software E o software Essas empresas Deviam ir lá No XDA Pegar Eu já falei Isso várias vezes Pegar um desenvolvedor Daquele lá Com nome E sobrenome Lineage Pacman Muc Hexurecton Pegar um desenvolvedor Desse E pagar Pra eles darem Suporte Ao aparelho Deles Resolvia Todos os problemas Eu mesmo Ia ficar doido Porque quem já Testou essas Jungs Sabe da qualidade Delas E a solução Mais viável Pra eles É isso aí Que eu tinha a falar Todos os links Na descrição Olha a nossa rifa lá R$ 9 Com o frete Incluso 1.800 light 4GB de RAM 64GB de armazenamento Tá muito bom O valor É rifa popular Mesmo Porque aqui É uma comunidade Tem que ser Desse jeito Né Todos os links Na descrição E a Mi Band 3 Um oferecimento Do ateliê Paula Ótico Paula Trugilho Que também vai estar Aí o Instagram Na descrição Do vídeo Pode encomendar Lá Pode pedir Pelo correio Que eu Garanto Um abraço A todos Fiquem com Deus E até a próxima